Olá, meus amigos e amiga, pessoal querido, um abraço a todos vocês, muita alegria, muita paz. Eu quero hoje, amigos, deixar para vocês o passo a passo da música temporal de amor, de Leandro e Leonardo. Antes de deixar esse passo a passo, quero explicar para vocês que vou colocar ele bem simplificado, uma batida original, mas muito simplificada para vocês, vou deixar ele feito, tocado com os dedos e também com palheta, para quem não toca com os dedos, também aprender com a palheta, é muito simples, não muda praticamente nada, porque na realidade, a batida de uma música, essas setinhas que ficam uma descendo, uma subindo, uma descendo ou subindo, na realidade, a batida da música, ela é o tempo, ela é a quantidade de batidas que tem dentro do compasso. Essas setas, quando eu coloco uma seta subindo, uma descendo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se eu toco com o indicador subindo e polegar descendo, isso é uma coordenação motora minha, isso quer dizer, é uma prática minha, eu toco assim, tá? Isso não quer dizer que você tem que fazer da mesma forma, se a sua coordenação é mais fácil para você fazer batendo as duas para baixo, não tem problema, o importante é que seja duas. Por exemplo, se o desenho tiver quatro setas, tem que ser quatro batidas, não pode ser três nem duas. Agora, não importa se ela é para cima ou para baixo, por quê? Porque se eu fizer, foram três para baixo, mas se eu fizer, foi o mesmo ritmo, a diferença tá se você fizer uma batida a mais ou menos, tá? Olha, isso aqui é a valsa, ó, tá vendo? Ó, são três batidas para baixo, mas você pode tocar a mesma valsa fazendo para cima, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, as três para cima. Bom, então é coordenação, aqui, ó. Quantidade, tá? Então, veja bem, eu vou deixar numa batida simplificada, essa música, é uma música muito conhecida, e eu vou fazer aqui, logo de início, eu vou fazer tipo um playback, o que é que eu vou fazer? Eu vou só dar um tom aqui para vocês entrarem, para você que quer aprender, você vai acompanhar com a letra e com o seu violão o que eu vou estar fazendo aqui. Depois, mais na frente, no vídeo, eu canto ela também para você ver que eu já tenho um vídeo com ela aí, e vou deixar agora o passo a passo, tá bom? Vai ser o quê? Vai ser acordes e vai ser batido. Então, veja bem, os acordes dessa música são esses aqui, ó, Ré maior, Lá maior, Sol maior, Si menor, E também aqui, ela pega esse Lá com sétima, assim, ó, que é um Lá diminuta sustenido, tá? Se você não souber fazer, não tem nenhum problema, você pode manter aqui no Lá e vir direto para o Si menor na hora que chegar nesse momento, que ela tem isso, ó, tá? Mas é muito simples, você tá aqui, ó, fez com sétima e esse dedo vem para cá, já deu o acorde. Se você não sabe, aproveita para aprender eles, porque é importante e é fácil, tá? Tá bom? Então, vamos lá, acorde, Ré, Lá, Si menor, Sol, É só isso essa música. Agora a batida, eu vou deixar bem simples mesmo, ó, Dá até para ver aí o que eu estou fazendo, ó, Sem eu dizer, já dá para ver, ó, O que eu estou fazendo? O indicador está subindo, E está descendo 2, O polegar, olha, Será que você não dá conta de fazer isso, ó? Sobe o indicador, Desce 2, Sobe, desce 2, Sobe, desce 2, ó, E a música começando nesse tom, Ela vai começar aqui, ó, Chuva no telhado, ó, E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Aí vai para o refrão. Aqui no refrão você vai fazer o seguinte, ó. Quando você chegar... Aí lá. Sua roupa molhada, Si menor. Aí Sol. E o seu cobertor. Aí de novo, ó. Quando você chegar... Aí lá. Si menor. Temporal de amor. Já vou cantar a música para você entender como é, tá bom? Olha. Chuva no telhado, Ré. Vento no portão. Foi para o Lá. Aí Sol. E eu aqui no Sol. Nesta solidão. Lá no Ré. Aí, ó. Fecho a janela. Tá no Ré. Frio o nosso quarto lá. E eu aqui, Sol. Sem o teu abraço. Tá vendo? Agora vai para o Sol. Doido para sentir teu cheiro. Foi lá para o Lá. Aí aquela notinha, ó. Lá de minuto sustenido, ó. Doido para sentir teu gosto. Se menor. Doido para beijar teu beijo. Matarás saudade. Esse meu desejo. Tá vendo? Vai de novo, ó. Vê. Não demora muito. Troco lá. Coração tá reclamando. Vê de novo você. Aí. Traz de novo teu carinho. Estou aqui sozinho. Tô te esperando. Aí o refrão. Quando você chegar. Sua roupa molhada. Assim menor. Aí, Sol. Quero ser a toalha. Lá maior. E o seu cobertor. De novo. Quando você chegar. A saudade sair. Aí, pessoal. Vai aprovechar. Vai cair. Temporal de amor. Talvez bem simples. E a batida. Tô fazendo aqui só. Subiu e desceu duas, ó. Sobe e desce duas, olha. E os acordes são esses que você tá vendo. Muito simples. Tá bom? Não precisa nada mais que isso. Agora, se você não toca. Utilizando os dedos, ó. Você pode fazer uma subida e duas descendo. Ou você pode fazer uma descendo e duas subindo. Isso vai depender da tua coordenação. Ó. Eu não faço dessa forma. Mas já vi gente fazendo assim. Subiu e desce duas, ó. Subiu e desce duas, ó. Chuva no telhado, vento no portão, ó. E eu aqui, nesta solidão, fecho a janela. Tá frio o nosso quarto. Lá no lá. Sol. E eu aqui, sem o teu abraço. Tá vendo? Aí você vai no sol. Tudo pra sentir, ó. Aí no lá. Aí, ó. Muito fácil. Aqui, ó. Você fez o lá aqui. Você deixa ele com o sétimo e vem aqui, ó. Tudo pra sentir teu gosto. Si menor. Aí em seguida você vem. Sol. Tudo pra manter real. Para saudades que eu desejo. Não sei se você tá percebendo direito. Você vem aqui, ó. Aí. Si menor. Aí sol. Aí você vem aqui. Vai no lá e vem aqui. Eu tô simplificando pra vocês. Tô tirando algumas coisinhas que ela tem do vai e vem aqui, ó. Tô tirando, tá bom? Aí você tá aqui. Sempre dessa batida. Subindo, desceu duas, ó. Esse não demora muito, ó. Coração tá reclamando. Paga logo o teu carinho, tô. Paga logo o teu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Tá vendo? Quando você chegar. Ó. Lá. Paga logo o teu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar. Ó. Lá. Si menor. Quero ser a toalha. Vai. Quando você fizer o si menor aqui, em seguida já vem pro sol. Quando a voz entrar, já tá no sol, ó. Quando você chegar. Tem essa roupa molhada, ó. Quero ser a toalha lá. E eu sou o cobertor. A nota é adiantada. Quando você chegar, ó. Quando você chegar, ó. É saudade sair. Vai pro beijão, vai cair. Tá vendo? Cair. Temporal de amor. Só isso com a parede, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Ó. Não tem nenhum segredo. Ó. Não tem nenhum segredo. Isso aqui é muito simples. Não tem nenhuma dúvida. Com indicador. Você puxa. Bate dois polegar. Ou. Puxa indicador. E bate dois pra baixo, ó. Tá vendo, ó. Mesma coisa. Não muda nada. E essa batida, gente. Essa batida é de milhares e milhares e milhares de música. De grande sucesso. De grande sucesso. Muito conhecido. Tá? E eu acredito que vocês vão pegar com facilidade. Com certeza. Tá bom? Então, tô deixando pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que tenha ficado fácil pra vocês. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Compartilhe e se inscreva. Tá bom? E deixa aí seu like. Tchau, gente. Valeu. Deixe seu like aí. Faça um comentário. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva em meu canal. Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor. Se inscreva em meu canal. Muito obrigado.